Mas tu não estava fazendo uma parada no Kauai? É assim que fala? É, Kauai. 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 O Kauai foi patrocinador da Fazenda. Quando eu saí da Fazenda, fui procurada por eles. Eles são da China. É uma empresa jovem, muito jovem, aqui no Brasil. E que está tentando abocanhar um mercado maior. E como eles viram, acho que eles viram a comoção que foi com a minha saída. Então eles me convidaram para comentar a Fazenda num programa semanal, numa live semanal. E eu topei. Comentar a minha própria Fazenda era mais fácil, né? Porque ali ficaram os meus amigos. E eu nunca escondi para ninguém que as minhas opiniões sobre os meus amigos seriam completamente parciais. Afinal de contas, eu saí daquele ambiente, né? Eu sempre tive os meus favoritos, que eram o meu grupo, que era o Pôr do Sol. E eu não ia esconder isso para ninguém. Eu não sou hipócrita. Então eu não ia esconder isso para ninguém. E assim foi. Acompanhei a Fazenda toda. Foi um sucesso. A gente conseguiu a segunda maior audiência do canal. Pô, legal. É, foi bem bacana. E aí, esse ano, a gente vai continuar, só que abrangendo outros temas do mundo do entretenimento, né? Tu, depois que participou, tu começou a assistir reality show, cara? Então. Eu vi que tu andou comentando aí, falando as paradas de Big Brother. Big Brother, né? Falando que o Boninho começou mais cedo, a parada. Pois é. Para entrar nesse mundo do entretenimento, você tem que saber o que está acontecendo, né? Eu nunca assisti Big Brother. Na verdade, quando o Big Brother começou, no ano 2000, acredito, foi o ano que eu comecei a trabalhar como jornalista. Então, eu já trabalhava no Tribunal de Justiça. Eu era assessora de imprensa do Tribunal de Justiça. E no outro período, eu era repórter de rua. Então, assim, eu... Não é porque encheu o saco de trabalhar no Tribunal de Justiça? Não, porque eu não pagava bem mesmo. Tinha que sobreviver, pagar as contas. Entendi. Então, assim, não dá para você viver do jornalismo. Principalmente numa cidade como a minha, num estado como o meu. Então, realmente não dá. Nós somos muito mal pagos. Até hoje ainda somos. Principalmente um jornalista que é independente. Aquele que não tem um padrinho político, né? Então, esse aqui é lascado mesmo, como diz lá na minha terra. Então, nunca tive padrinho político, nem qualquer tipo de padrinhamento. E sempre fiz questão disso, de ser a dona de mim mesmo. Ser a dona da minha caneta, ser a dona da minha cabeça, ser a dona das minhas ideias. Isso dá uma tranquilidade futura mesmo. Dá, nossa. Eu adoro ser. Eu sei que também tem outro lado. Mas essa sou eu. Quem quiser fazer diferente, fique à vontade. Mas eu estava falando do quê? A gente estava falando do que você começou a fazer lá em 2000. O Big Brother. Então, aí eu trabalhava nesses dois lugares. E na reportagem de rua, eu estava numa filiada da Globo. E eu pegava o último horário da filiada da Globo. Que só tinha eu de repórter nesse meu último horário. Então, eu tinha que cobrir tudo. As minhas pautas e as pautas dos repórteres que não conseguiram acabar as suas pautas. Então, assim, eu chegava em casa, não tinha um horário para chegar em casa. Sempre era um horário mais tarde. Então, não dava para eu pegar o Big Brother. E eu era louca para assistir, porque era uma grande novidade. Todo mundo falava sobre aquilo. E eu, de vez em quando, assistia um episódio ou outro, um capítulo ou outro. Então, eu não posso dizer que eu assisti ao Big Brother. Então, agora eu estou tentando... Ontem foi a estreia, né? E aí, eu assistindo, né? Falando lá no Twitter X. E, ao mesmo tempo, recebendo ali no WhatsApp, as minhas amigas falando, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Essa dinâmica é assim mesmo e tal. precisando e pedindo ajuda aos universitários, né? Para, né? Sou totalmente uma iniciante nos reality shows, mas com uma curiosidade até antropológica, né? Para ver o comportamento das pessoas. Tu deve ter uma visão diferente de como é a parada, como é o... como funciona mesmo. Porque você estava meio que dentro de um, né? Aí você deve olhar as paradas com um jeito diferente do que, sei lá, as outras pessoas que não tiveram essa experiência. Pois é. Deve ser interessante. Vi ontem, né? Todo mundo muito alegrinho, muito feliz. Gente... Ah, espera três semanas. Ai, gente... Eu falei, gente, é só no começo, tá? Já, já está todo mundo se pegando. Está todo mundo muito amiguinho, sabe? Porque primeiro vêm as máscaras, né? As máscaras sociais. Você sorrir para o outro, né? Você se... Você se... É... Você ser simpático com o outro. Ah, você tenta fazer... Você está na sua melhor versão, vai. É, a melhor versão. Best behavior. Yes. Daqui a pouco, você começa a mostrar quem você realmente é, né? Quer dizer, você começa a... As pessoas começam a te conhecer melhor, porque você é confrontado com várias situações, né? Que obrigam você a mostrar quem você é, como você pensa, quais são os teus valores, né? Beijo. E aí